Então, assim, o pessoal, como é que virou uma, até hoje mesmo, a referência da Baixada ainda, a gente está rodando muito com a Concausa, está tendo muitas relações com os outros centros de referência, que hoje a Concausa, além de pontos de cultura, como o Enraizado Zé, também é um centro de referência da Secretaria de Direitos do Banco da Presidência da República. Então, a gente tem trocado muita informação e, óbvio, vem sempre a questão da violência letal e a gente tenta colocar na questão dos direitos humanos, destacar a questão da cultura como esse instrumento de enfrentamento às violências. Então, animou muito a gente a estar contribuindo com isso, de imediato a gente estabelecer uma relação, não só com o professor Alvaro, mas com os alunos, que hoje também são colaboradores da Concausa. conversamos lá, imediatamente, com o pessoal da Comissão de Cultura da Seméria Legislativa, com o Alves Solete, que está sendo representado pela Jô, que é uma companheira, uma parceira nossa. Levamos a inscrição também com o Marcelo Veloso, nosso amigo do Ministério da Cultura, a fim de que joguemos luz, que divulguemos... Se Deus quiser, a gente vai estar conversando com vários colégios e criar um espaço físico aqui na Baixada, além de um espaço de memória, das violações que tiveram, o Museu de Território. A gente está convicto em criar essa iniciativa. Se a gente vai conseguir ou não, não história, mas pelo menos a gente tem lá essa meta, que seja local de referência e está hoje começando com a academia, com os ministérios, para que se consiga isso. Então, realmente, para finalizar, eu quero dar muito parabéns para o professor Alvaro, pela iniciativa, pelos pesquisadores, pelo FRJ, por acatar, e assim, nos ajudem nesse processo. Contribuam o que for, indiquem as iniciativas, que quando a gente tiver uma comunidade lá, com certeza, jogando uma luz naquele local, a gente provavelmente vai evitar algumas mortes. Parece ser extremista, mas não. De fato, isso acontece. Quando você tem poder público, você tem reconhecimento, a coisa ruim, em geral, tende a ir para outro lugar. Gente, muito obrigado, só isso. Obrigado. 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 Obrigado.